Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre gerando o senoide para o SPWM, oscilador em ponte de Vien. Neste tutorial vamos mostrar um circuito prático para gerar a senoide de 60 Hz para o circuito do SPWM. O circuito foi projetado para uma alimentação simples de 12 volts. O circuito foi simulado no Proteus. Se você não consegue fazer o oscilador funcionar no Proteus, assista até o final que eu dou a dica certeira para fazer funcionar. Este é o circuito do oscilador. Não vamos entrar em detalhes teóricos sobre como funcionam os osciladores, mas vou mostrar o princípio de funcionamento em uma linguagem bem simples. O circuito pode ser dividido em duas partes. O circuito com realimentação positiva, o circuito com o amplificador. Neste tipo de circuito oscilador, as oscilações devem aparecer espontaneamente. Ela surge do nada? Por mágica? Na verdade, não. Tem que ter um início. Este início pode ser um sinal bem pequeno, como um ruído elétrico, por exemplo. Isso a gente já aprendeu. Todo componente gera um ruído. O ruído é composto por uma mistura de frequência. Este ruído vai ser amplificado. E ao chegar na saída, parte é desviado para a entrada. Isto é chamado de realimentação. Este ruído passa por um filtro composto pelas resistências R3 e R4 e os capacitores C1 e C2. Este filtro é sintonizado em 60 Hz. Depois do filtro, somente uma frequência chega em entrada mais do operacional. Esta entrada soma o sinal realimentado ao sinal do ruído, sendo amplificados juntos. O sinal de 60 Hz volta a ser realimentado. O sinal de 60 Hz realimentado volta a ser somado ao ruído e amplificado novamente, aumentando cada vez mais a sua amplitude. Este ciclo segue até que o sinal de 60 Hz alcance a amplitude máxima. Com o sinal de 60 Hz na amplitude máxima, se continuar sendo amplificado, a onda será distorcida e o oscilador pode até deixar de oscilar. Neste ponto, entra um circuito fundamental nesse tipo de amplificador. O circuito composto pelos diodos D1 e D2 e a resistência R5. Quando os diodos passam a conduzir, colocam em curto a resistência R5, diminuindo o ganho, e a amplitude do sinal na saída diminui junto. Assim, num passe de mágica, a oscilação senoidal na saída fica estabilizada. Mas tem uma distorçãozinha? Sim, o circuito com os diodos estabiliza o sinal, mas cobra um pequeno preço, uma distorçãozinha. A frequência de oscilação é dada pela equação da figura, 1 dividido por 2π multiplicado por RC. Notar que os valores de R3 e R4 devem ser iguais ao valor de R da equação. O mesmo ocorre para os valores dos capacitores C1 e C2, que devem ser iguais ao C da equação. Para que a oscilação se mantenha, o ganho teórico do amplificador deve ser igual a 3. Como o sinal realimentar está entrando na entrada mais do operacional, este é um amplificador não inversor. O ganho deste amplificador é mostrado na figura. Assim, para ter o ganho igual a 3, o valor de R6 deve ser exatamente o dobro do valor do potenciômetro. O trimpote deve ser ajustado para compensar os erros dos valores dos componentes. Ao montar este circuito no Proteus, você é obrigado a colocar os diodos. Sem os diodos, na maioria das vezes, o circuito não funciona bem. Vejam o circuito sendo simulado no Proteus. Música 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 Veja o circuito montado em uma protoboard e alimentado por uma bateria de 12 volts. Variando o valor do trimpote, você consegue melhorar a forma de onda, diminuindo as distorções. Música Pronto! Agora você já sabe montar um oscilador senoidal em ponte de Viem. Este é o primeiro circuito do nosso gerador de sinal SPWM do inversor. No próximo tutorial, você verá como montar o circuito gerador de onda triangular. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho das notificações. E não tem site? Tem sim! É bairrospd.com Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição do vídeo. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado! E aí